Ai, será que vai dar bom? Eu, a lua, a estrada e a caminhonete, ela. Rapaz, vou falar um trem pra vocês, viu? O que não vai fartar é repertório nessa... Repertório nessa... Como é que fala? Nos rolês da vida aí, viu? O que não vai faltar é moda. Deixa eu pegar aqui. Sim, eu já botei uma vez. Então respira fundo. Deixa eu entrar no seu mundo. Se tá com medo do futuro, dá a sua mão e vamos juntos. Se só tem uma vida pra viver. Se a sorte não tem hora pra bater. Se só tentando a gente vai saber. Deixa eu amar você. E tudo nesse sorriso pra viagem, que eu tô levando a mão na bagagem. E o resto do caminho a gente vê. Deixa eu amar você. Deixa eu amar você. Pode excluir plenite de sofrência, se não bebe mais inconveniência. Eu tô te aposentando dos rolês. Deixa eu amar você. Eu sei que é difícil de acreditar. Depois de chorar, depois de sofrer, depois de cair e se machucar. Depois de tentar tantos rolês. Então respira fundo. Respira. Deixa eu entrar no seu mundo. Se tá com medo do futuro, dá a sua mão e vamos juntos. Se só tem uma vida pra viver. Se a sorte não tem hora pra bater. Se só tentando a gente vai saber. Deixa eu amar você. E tudo nesse sorriso pra viagem, que eu tô levando a mão na bagagem. E o resto do caminho a gente vê. Só deixa eu amar você. Pode excluir playlist de sofrência, se não bebe mais inconveniência. Eu tô te aposentando dos rolês. E o deixa eu amar você. Pode excluir playlist de sofrência, se não bebe mais inconveniência. Eu tô te aposentando dos rolês. E o deixa eu amar você. Vamos ver se ele vai atender. Parece que quando convida, para de tocar o trem. Porque tá no mesmo bluetooth, sabe gente? Aí fica essa moagem. Vamos ver se ele atende nós. Eu não sei o que tá fazendo. Eu tô te aposentando. Eu tô aqui. Eu tô fazendo esses vídeos. Também é... É bom que a gente vai dando um helpzinho na letra, né? Vai aprendendo a letra, cantando com vocês. Mostrando. Que hoje em dia é assim. Hoje não tem mais segredo. Mostra a moda e... Tá tudo certo. A galera já vai pro show. Sabendo já o que vai rolar. O que vai acontecer. E... Quem puder cantar com a gente, canta. Se não puder, também não tem problema. Porque depois essas músicas vão tocar muito. E com certeza vai fazer parte do dia a dia de vocês. Ou pelo menos da pinga de vocês, né? Sorocaba não está conseguindo participar. Por quê? Vamos continuar aqui então. Deixa eu ver se ele entrou aqui. Não está o Sorocaba. A palma dela. Está o Sorocaba. Vocês viram alguns toys dele. Ele está por aí. Bom, enquanto ele não atende... ... Escuta aí. A palma do trem dá umas travadas, meninas. ... O... O misério... ... ... ... ... Obrigado. Serra e abre de novo esse trem. Serra e abre de novo. O programa nosso bebê Luiz César Churrasco e essa nova música tema Luiz César Churrasco que vocês têm que aprender porque é vibe, é pra cima. Não tem a ver com o nosso churrasco. Vai. A vida é hoje e amanhã sei lá. Eu faço o que eu vivo. Eu vivo o que eu faço. No nome disso, isso é churrasco. Eu faço o que eu vivo. Eu vivo o que eu faço. Quero ouvir o grito. Isso é churrasco. Eu faço o que eu vivo. Eu vivo o que eu faço. No nome disso, isso é churrasco. Eu faço o que eu vivo. Eu vivo o que eu faço. Quero ouvir o grito. Isso é churrasco. Eu vivo o que eu faço. Quem é fã do isso é churrasco? Agora vou a música tema pra vocês. Eu faço o que eu vivo. Eu vivo o que eu faço. Quero ouvir o grito. Isso é churrasco. Isso é churrasco. Cancelado é o nome dessa música. Eu já fui muitas vezes. Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é o mais interessante E impressionante Olha o dia. Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no sopro Tem gente metendo assim no meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou quebrado Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado Se eu gasto muito eu sou burro Se eu gasto muito eu sou burro Se eu gasto muito eu sou burro No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no sopro Tem gente inventando assim no meu namoro E nem começou Se eu gasto muito eu sou burro Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado De qualquer jeito eu tô ferrado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado Qual nome vocês dariam pra essa música? Cancelado, cancelado é o nome dela E o meu também ultimamente Desde que o mundo é mundo A vida do sopro é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no sopro Tem gente inventando assim no meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado Não tem barras não, gente Precessão, precessão Ô, vida na paz pra ninguém, Fidelis A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no sopro Tem gente inventando assim no meu namoro E não começou E supô, também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado É isso que eu falo, gente Vou falar um negócio com vocês agora, Martins Vem pro Goiás que melhora, Fidelis Vem pro Goiás a beber comigo, parceiro Eu vou demais, Fidelis Quem gostou dessa música aí, do cancelado? Essa música aí eu vou gravar com gosto Vamos escutar de novo E uma emana pra todos os fofoqueiros do Brasil Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no fogo Tem gente vetando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado Pensa na moda boa Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Dora Verítica Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu corpo, na minha vida Tem gente botando o meu nome no fogo Tem gente vetando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô ferrado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu sou quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não prego, tô cancelado Não prego, tô cancelado E... E é isso mesmo que rola Você... Você tá em busca do clique Você bota pra lascar E nós aqui Tamo aqui fazendo um... Tentando te ajudar Então... Vamos lá É uma parceria No final é uma parceria Você tá convidadíssimo pro nosso DVD Porque eu acho que já foi escalado O Léo pra tá lá com nós E... E pode ser a música tema aí Do nosso DVD Com a participação do Léo Dias Vamos lá Vamos pra próxima Vamos... Vamos... Vamos ver se tem mais alguma música aqui Pra mostrar pra vocês Só mais uma vez O automático Aí nós desliga a live Só mais uma vez O automático Eu tomo banho Me arrumo E vou pro carro Entro na balada Tomo uma dose Volto pra casa Vai que a vida Não tá fácil pra ninguém Eu tiro uma foto Posto o cestor Comento com um amigo Hoje tem? Tem nada Eu tenho coração Debaixo do ferro Debaixo do aço Debaixo do chumbo E da lata Ai Mas esse coração Só bate Só pula Só pulsa Quando te abraça De resto Eu tô num automático Eu tô bebendo No automático Tô beijando No automático Feito um robô Programado De resto Eu tô num automático Eu tô bebendo No automático Tô beijando No automático Feito um robô Programado Ai que saudade Dos seus braços A outra é Só mais Ai, ai, ai Uma live diferente Pra vocês Mostrando As novas novas O Bastião Entrou na live Vamos chamar o Bastião Vamos chamar o Bastião Eu tenho coração Debaixo do ferro Debaixo do aço Debaixo Do chumbo E da lata Mas esse coração Só bate Só pula Só pulsa Quando te abraça De resto Eu tô num automático Eu tô bebendo No automático Tô beijando No automático Feito um robô Programado De resto Eu tô num automático Eu tô bebendo Eu tô bebendo No automático Tô beijando No automático Feito um robô Programado Ai que saudade Dos seus braços Oh, saudade Quem gostou Da automático Ai Não vai fazer um barulho Com ela Vamos ou não vamos Fazer um barulho Com ela Vou dar só um Tapinha no arranjo Eu quero deixar ela Um pouquinho mais breguinha Um pouquinho mais breguinha Viu Raizinho Raizinho é nosso Nosso produtor Que tá com a gente Ele tá mexendo os arranjos E ele falar Falei pra ele Falei Vamos deixar ela um pouquinho Mais breguinha Uma batidinha ali Meio Sabe Pro povo Dar aquela esfolada Na sola da botina Então Surpreso Que essa música Vocês podem aprender Que vai tá no DVD Essa aí não cai mais não É Que mais vocês querem ouvir? Cadê o soroca, velho? Adicionar O quê? O que é isso que eu vi? Você está pensando que só você faz festa aí de longe Eu posso vir aqui na minha casa E resolvi fazer um bailão campeiro aqui Eu e Deus E essa caixinha JBL E uma garrafa de vinho Aqui é nóis Tem coisa ali Tem uma música Tem uma música do Cancelado Que fala assim Entrada do refrão Tudo Essa música Tudo é ferrado Tudo é ferrado Essa música é sua É sua Eu lembro do Rodolfo Tudo é ferrado Isso aí eu vou lançar ela Agora que vocês for Eu vou fazer um reto Vai, vai Chama Cancelado Essa música aí já foi Isso aí é sucesso garantido Que é a história do Caio E do Léo Dias São dois companheiros que vai Vai servir essa moda aí Você por acaso está tendo notícia Do OnlyFans do Índio? Não Do OnlyFans do Índio? Lá no Rio Viu? O OnlyFans do Índio O OnlyFans do Índio Cara Realmente O Índio Descobriu alguma coisa Que Às vezes né meu filho O cara O cara É O cara tem vontade De fazer alguma coisa Ele Ele tende a oferecer Algo a mais Não tem oportunidade Aí um dia eu fui lá Ah não Não posso Não posso Não posso Não posso Mas o O Índio Eu queria parabenizar o Índio Que no OnlyFans Está arrebentando Já comprou uma Ferrari Já comprou uma Ferrari Com o dinheiro Que o OnlyFans Já depositou na conta dele Que você sabe que é caro É caro É caro para entrar lá Rapaz É caro Tá bom Vamos lá OnlyFans Da Maia que Música É mas também Tem uma Rêva também Do mundo Também vai A Maia que Música Eu tenho não Eu tenho não Uai Tem demais Ele só pode Só se ele Ele coloca Só se ele coloca Um bambu Debaixo Ele está mostrando As músicas Você está mostrando As músicas É aquele ali Que ele faz Vender É que tem mais É que tem mais Música ainda A gente Tem mais música Isso aqui é Tem músicas Aqui que é teste Ainda Que ele nem sabe Se vai entrar Mas eu acho Que aquela música Do Calimã É uma música Boa Que eu acho Que tem que entrar Que o povo gostou Do automático Eu estou bebendo No automático Vamos deixar Uma arranjinha dela Mais brega Mais um pouquinho Mais breguinha Para combinar Com o lance Do robô Enfim Vai ser bom É o processo De produção É assim que acontece É assim Que é esse laboratório Que a gente tem que fazer Porque a gente Não decide nada Quem decide é o povo A gente mostra E aí a gente Tem o feedback Da galera E com certeza Foi positivo E eu já sei O que precisa ser feito Para dar uma melhorada Nela E fazer a sexta Você falou Tá uma coisa agora Se eu tiver assim Eu te dou um beijo Tem ninguém para você Para dar um beijo Não sei por mim não Não, não tem rapaz Fala baixo Fala baixo Fala baixo Não, mas não tem não Não tem não Hoje eu estou solito E amanhã Partiu o Árabe do Sorocaba Tem ninguém para dar um beijo Fala baixo Aqui eu já mostrei Tudo para a galera As músicas que a gente Produziu até agora Porque agora É a semana de ensaio Nós vamos entrar agora Para essa semana E a outra Então vai vir muita novidade Ter os poporridas Moda antiga Aquelas que nós choram Desde quando nasceu Porque essas músicas Não saem da cabeça Da gente nunca E está sempre presente E são músicas Que a gente vai regravar Então essas músicas Eu acho que não tem segredo Para ninguém Então essas a gente já vai levar Direto lá no show Então vai ser Um Uma 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 surpresa Lá no show É as músicas inéditas Que a gente está Mostrando aí para a galera Para ir tirando as músicas Amanhã eu estou chegando Porque ainda Farta a música Atenção Compositores de todo o Brasil Mande de moda Mande de moda Não Nós que Nós 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 aparta as modas E depois o povo escolhe Não Nós aparta as modas E mostra do povo Aquela música que você não gostou Que você falou Eu acho que fica mais rascada Do saco Eu acho que você mais gostou Caralho Nossa Eu acho ela boa demais Qual Mas rodou né Eu sei Qual que era Você gravou com eles Nossa Aquela música que é boa demais Você está doido Não Não Ah meu filho Depois daqui Depois do sucesso Caralho na castela Essa é a próxima moda Romântica Eu acho que combina com você Você é romanticão Você tem que ter um Agora Vem Começa a botar uns ternos Começa a ficar um pouco mais Com o OnlyFans Você precisa Você precisa Estar mudando De vez em quando Agora você já pode voltar Que tem um cara sério Vou voltar Vou falar disso aí Voltar É assim Funciona assim Você começa mostrando E depois volta Não Aqui na dupla Não Aqui na dupla é o seguinte É o Fernandinho Que bota fogo Faz um OnlyFans Caralho Faz um OnlyFans Se eu pudesse Eu também faria Aí o Sorocaba Não faz um OnlyFans Bicho Aí não Sacanagem Boa Nós somos Aqui de família Vai fazer um OnlyFans Aqui Mas O índio Pelo jeito O índio Tá seguindo O meu conselho Tá ganhando Um dinheiro Desgramento Não me tá Pagando bosta Nenhuma Porque a ideia Foi minha Até hoje Não caiu Um centavo na conta Dizem que tem É negócio de mil Seguindo Tem só cinco dias Exatamente Mil Ó, tá chorando Vai ganhar dinheiro Igual a água Ô Não mostra tudo Irmão Não mostra tudo Se você mostrar tudo Vai acabar a graça Pior de tudo É que não mostrou tudo Ainda não Com a assessoria Dessa aí Cara O índio Escuta as pessoas Que prós Desafiada gente Vamos mudar o rumo Da prós Não esquece Eu sou um fã De índios Vamos falar Do Big Brother Não 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 Aí eu Cara Dieta Tem que ficar mais bonito E dieta Você já é Mais bonito Lógico Né Merece ver nós Um pouquinho magrinho Mais bonitinho As roupinhas Que a roupa Vai trazer lá da Europa Vai trazer roupa Lá da Europa Lá tem magrela Aí pega De roupa Como é que faz E a Raita Lógico E nós Um beijo Não tá meu amigo Caio Jesus te abençoe Saudade de você Vamos tá junto Esses dias agora Tá Saudade de você Amigo Vamos juntos Dá um beijo Já te dá um beijo E aí Jotinha Oi Eu vou falar Do seu negócio lá Você mandou Pra mim tá Gente O Jotinha Lançou aí O Session Fazendinha E agora O Fazendinha Session 2 Com Geração Exatamente O Fazendinha Foi um projeto Que deu muito certo Só pipou O canal foi lá pra cima E agora Ele montou Geração Fazendinha Pra dar oportunidade Pro menino Que tá começando Que tem talento demais Que tem moda Tá aí A novidade Do meu amigo Do meu amigo O Jotinha Né Esse boizão Ali também É nóis Segue lá MC Boizão Fazendinha século Você tá aí Você tá aí E meu OnlyFans Mentira que o boizão Tá aí O boizão Tá Tudo Tá bom Fiz Você cuida aí Chega Vai dormir Que amanhã Você tem compromisso Comigo Ó o Cezinho Matheus Não Vem Você vai ver A pessoa que não Que você vai ver O Cezinho Amor Da minha Cezinho Matheus Um beijo Meus irmãos Saudades Vocês Compadre Deus te abençoe Tá bom Compadre Um beijo Prometo Que vou encerrar A live Por aqui Prometo Prometo Não vai causar Mais nada Nessa noite Um abraço Valeu Um abraço Um Deus Cerra e abre De novo Esse trem Hoje eu tô Tranquilo Demais Se tem fogo Tem gelada Tem amor Tem paz Tô com a galera E uma coisa certa Aqui fora Tá calor E lá no freezer E leva Pega a churrasqueira Dá o play na bagaceira Domingo na terça-feira Fala a moda Vida E aí Os vizinhos Vão querer chegar Tira o osso Da costela A gordura Nós não nega Dá um pause Na dieta O corpo Precê de esperar A vida é hoje Amanhã Sei lá Eu faço O que eu vivo Eu vivo O que eu faço O nome disso Isso é churrasco Eu faço O que eu vivo Ouvir o que eu faço Quero ouvir o grito Isso é churrasco Ai, ai, ai Vamos lá O nosso bebê Luiz Isso é churrasco E essa nova música Tema Luiz Isso é churrasco Que vocês Têm que aprender Porque é vibe É pra cima Não tem a ver Com o nosso churrasco Vai Liga Liga a churrasqueira Dá o play Na bagaceira Domingo Na terça Feira Fala Moda Vida Alheia Os vizinhos Vão querer chegar Tira o osso Da costela A gordura Nós não nega Dá um pause Na dieta O corpo Precê de esperar A vida é hoje Amanhã Sei lá Eu faço O que eu vivo Eu vivo O que eu faço O nome disso Isso é churrasco Eu faço O que eu vivo Eu vivo O que eu faço Quero ouvir o grito Isso é churrasco Eu faço O que eu vivo Eu vivo O que eu faço O nome disso Isso é churrasco Eu faço O que eu vivo Eu vivo O que eu faço Quero ouvir o grito Isso é churrasco Eu faço O que eu vivo Ai, quem é fã do isso é churrasco? Agora vou colocar tema pra vocês Cancelado é o nome dessa música Eu já fui muitas vezes Vejo que o mundo é mundo A vida dos outros é a mais interessante E impressionante Olha o dia Vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no suco Tem gente metando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou quebrado Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego, tô cancelado Alô! Segura o Naldinha e acessa a sua moda E aí Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu corpo, na minha vida Tem gente botando meu nome nos outros Tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou Esse amor também inventou De qualquer jeito eu tô ferrado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu braço muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu bebo mulher não presta Não bebo, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não bebo, tô cancelado A outra Essa nós vai ter que ouvir umas 50 vezes Qual nome vocês dariam pra essa música? Cancelado, cancelado é o nome dela E o meu também ultimamente Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu corpo, na minha vida Tem gente botando meu nome no solo Tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não bebo, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não bebo, tô cancelado Não tem barras não, gente Precessão, precessão Ô, vida na paz pra ninguém, Fidelis A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu corpo, na minha vida Tem gente botando o meu nome no fogo Tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro E se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não bebo, tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não bebo, tô cancelado É isso que eu falo, gente Vou falar um negócio com vocês agora, Martins Vem pro Goiás que melhora, Fidelis Vem pro Goiás a beber comigo, parceiro Eu vou demais, Fidelis Quem gostou dessa música aí, do Cancelado? Essa música aí eu vou gravar com gosto Vamos escutar de novo E uma emana pra todos os fofoqueiros do Brasil Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu corpo, na minha vida Tem gente botando meu nome no sopro Tem gente vetando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô pegado Se eu pego mulher não presta Não pego eu sou viado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presta Não pego eu sou cancelado Pensa na moda boa Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante Agora é verídica Agora é verídica Eu fiz de lanche em 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu corpo, na minha vida Tem gente botando meu nome no sopro Tem gente vetando o fim do meu namoro E nem começou E nem começou E supôr também inventou De qualquer jeito eu tô ferrado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu preço muito eu sou burro Se eu não gasto eu sou quebrado Se eu não bebo mulher não presta Não pego eu tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu prego mulher não presta Não pego eu tô cancelado Ainda tem um violãozinho no finalzinho pro Léo Dias Ai caraca Um beijo pra vocês Léo Um abraço pra você Nós estamos aqui Você sabe que tudo é uma resenha E... E é isso mesmo que rola Irmão Você... Você tá em busca do clique Você bota pra lascar E nós aqui Estamos aqui fazendo um... Tentando te ajudar Então... Vamos lá É uma parceria No final é uma parceria Você tá convidadíssimo pro nosso DVD Porque eu acho que já foi escalado O Léo pra tá lá com nós E pode ser a música tema aí do nosso DVD Com a participação do Léo Dias Vamos lá Vamos pra próxima Vamos... Vamos... Vamos ver se tem mais alguma música aqui pra mostrar pra vocês Só mais uma vez Tem o coração debaixo do ferro Debaixo do aço Debaixo do chumbe Da lata Ai... Mas esse coração só bate Só pula Só pulsa Quando te abraça De resto eu tô num automático Eu tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado De resto eu tô num automático Eu tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado Ai que saudade dos seus braços Ai, ai, ai Uma live diferente pra vocês Mostrando a forma nova O Bastião entrou na live Vamos chamar o Bastião Vamos chamar o Bastião Cadê o Bastião? Debaixo do aço Debaixo do chumbe Da lata Não achei ele não Cadê ele? Mas esse coração só bate Só pula Só pulsa Quando te abraça De resto eu tô num automático Eu tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado De resto eu tô num automático Eu tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado Ai que saudade dos seus braços Oh, saudade Quem gostou da automático aí? Não vai fazer um barulho com ela Vamos ou não vamos? Fazer um barulho com ela Vou dar só um tapinha no arranjo Eu quero deixar ela um pouquinho mais breguinha Um pouquinho mais breguinha Viu, Raizinho? Raizinho é nosso produtor Que tá com a gente Ele tá mexendo os arranjos E ele fala Falei pra ele Falei Vamos deixar ela um pouquinho mais breguinha Uma batidinha ali Meio Sabe? Pro povo Dar aquela esfolada Na sola da botina Então Surpreso Que essa música aí Vocês podem aprender Que vai tá no DVD Essa aí não cai mais não O que mais vocês querem ouvir? Cadê o Soroca, velho? Adicionar O que? Tá ouvindo o Soroca O que que é isso, meu filho? Vocês estão pensando que só vocês fazem festa aí de longe Eu posso ir aqui na minha casa E resolvi fazer um bailão campeiro aqui Eu e Deus E essa caixinha JBL E uma garrafa de vinho Aqui é nóis Olha lá Tem coisa ali, ó Tem uma música do Tem uma música do Cancelado Que fala assim Entrada do refrão Tudo Essa música Tudo é ferrado Tudo é ferrado Tudo é ferrado Essa música é sua É sua Eu lembro do Rodolfo Isso aí eu vou lançar ela Vai, vai Chama Cancelado Essa música aí já foi Isso aí é sucesso garantido Que é a história do Caio E do Léo Dias São dois companheiros que vai Vai servir essa moda aí Você por acaso Tá tendo notícia Do OnlyFans do índio? Não Do OnlyFans do índio? Lá no Rio Viu? Do Nacional O OnlyFans do índio O OnlyFans do índio Cara Realmente O índio Descubriu alguma coisa Que Às vezes, né meu filho O cara O cara É O cara tem vontade De fazer alguma coisa Ele Ele tende a oferecer Algo a mais Não tem oportunidade Aí um dia eu fui lá Ah não Não posso Não posso Não posso Não posso Mas o índio Eu queria parabenizar o índio Que no OnlyFans Tá arrebentando Já comprou uma Ferrari Já comprou uma Ferrari Com o dinheiro Que o OnlyFans Já depositou na conta dele Que você sabe que é caro É caro É caro pra entrar lá Rapaz É caro Tá bom Vamos lá O OnlyFans da Mike Música É, mas tá bem Tem uma regra Também do mundo Também Tá mais que novo Eu tenho não Eu tenho não Uai, tem demais Só se ele Só se ele coloca um bambu Debaixo Ele tá mostrando as músicas Porque É aquele ali que ele faz vender É aquele ali que ele faz vender É o quanto da hora Seu mal acabado É, mas eu que agora foi É porque tem que já Ir na cabeça da galera Tem que ir marinando Marinando Vamos fazer isso É que tem mais É que tem mais música ainda A gente Tem mais música Isso aqui é Tem músicas aqui Que é teste ainda Que a gente nem sabe Se vai entrar Mas eu acho Que aquela música Do Calimã É uma música boa Que eu acho Que tem que entrar Que o povo gostou Do Automático Eu tô bebendo No Automático Vamos deixar uma arranjinha Dela mais brega Mais um pouquinho Mais breguinha Pra combinar ali Com o lance do robô E tal Enfim Vai ser bom É o processo de produção É assim que acontece Antes do segundo Você é top, Bibi É É assim Que é esse laboratório Que a gente tem que fazer Porque A gente não decide nada Quem decide é o povo A gente mostra E Aí a gente tem Um feedback aí Da galera E com certeza Foi positivo E eu já sei O que precisa Ser feito Pra dar uma melhorada Nela E fazer ela ser estoura Se eu tivesse Eu te dar um beijo Tem ninguém Pra você dar um beijo Não sei por mim Não Não, não tem Rapaz Fala baixo Fala baixo Fala baixo Não, mas não tem não Não tem não Hoje eu tô solito E amanhã E amanhã Partiu O árabe Trocava O árabe O árabe O árabe O árabe Um beijo Um beijo Um beijo pra você Bebê Então essas músicas Eu acho que não tem Segredo pra ninguém Então essas a gente Já vai levar Direto lá no show Então vai ser Um Uma 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 surpresa Lá no show É as músicas inéditas Que a gente tá Mostrando aí Pra galera Pra ir tirando as músicas Amanhã eu tô chegando Porque Ainda Farta a música Atenção Compositores De todo o Brasil Mande de moda 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 Não Nós que escolhem Nós que Nós Nós aparta as modas E depois o povo escolhe Não Nós aparta as modas E mostra o povo Aquela música que você não gostou Que você falou Eu acho que fica mais rascada Do Saco Vai Vai Que mais gostou O caralho Pois é Nossa Eu acho que ela é boa demais Mas rodou né Eu sei Qual que era Qual que vocês tomaram Nossa Aquela música é boa demais Você tá doido Não Não índia Ai meu filho Depois daqui Depois do sucesso Carando na cartela Essa é a próxima moda Romântica Eu acho que combina com você Você é romanticão Você tem que ter um Agora Vem Começa a botar Um externo Começa a ficar um pouco mais Com o OnlyFans Você precisa Você precisa Tá mudando De vez em quando Agora você ainda pode voltar Porque tem um cara sério Vou voltar Vou falar disso aí Voltar É assim Funciona assim Você começa mostrando E depois volta Não Aqui na dupla Não Aqui na dupla É o seguinte É o Fernandinho Que bota fogo Faz o OnlyFans Caralho Faz o OnlyFans Se eu pudesse Eu também faria Aí o Sorocaba Não faz o OnlyFans Não faz o OnlyFans Bicho Aí não Isso é caralho Pô Mas como De família Vai fazer o OnlyFans Isso aqui Mas O índio Pelo jeito O índio Tá seguindo O meu conselho Tá ganhando Um dinheiro Desgramento Não me tá pagando Bosta nenhuma Porque a ideia Foi minha Até hoje Não caiu Um centavo na conta Dizem que tem É negócio de mil Seguindo Tem só cinco dias Exatamente Mil Ó, tá chorando Não, gente Vai ganhar dinheiro Igual água Ô, não mostra tudo Irmão Não mostra tudo Se você mostrar tudo Vai acabar graças O pior de tudo é que não mostrou tudo Ainda não Com a sensoria dessa aí Cara, o índio Escuta as pessoas Nossa, que prós Que prós Desafiada, gente Vamos mudar o rumo da prós Que sacou Não esquece Eu sou um fã de índios Vamos falar do Big Brother Não 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 Aí eu Ô, Caio Você vai ficar aí Com o DVD, né Pelo amor de Deus Você não mandou no nós não O DVD Eu vou vir bem antes Amanhã 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 eu tô chegando aí Vai pra academia Porque hoje Cara Na dieta Tem que ficar mais bonito E dieta Você já é Mais bonito Lógico O povo, né Merece ver nós Um pouquinho magrinho Mais bonitinho As roupinhas Que a roupa Vai trazer lá da Europa Vai trazer roupa lá da Europa Lá só tem magrela E chega aqui Como é que faz? E a Rai Trazê Lógico E é nóis Um beijo Não tá, meu amigo Caio Jesus te abençoe Saudade de você Vamos tá junto Esses dias agora, tá? Vamos sim Saudade de você, amigo Vamos juntos Dá um beijo Já te dá um beijo Um abraço E aí, Fê Jotinha Oi, eu vou falar do seu negócio lá Você mandou pra mim, tá? Gente, o Jotinha lançou aí o Session Fazendinha E agora o Fazendinha Session 2 aí Com geração Exatamente O Fazendinha foi um projeto que deu muito certo Só pipou O canal foi lá pra cima E agora ele montou o Geração Fazendinha Pra dar oportunidade Por um menino que tá começando Que tem talento demais Que tem moda Tá aí A novidade do meu amigo Jotinha Ó, tá esse boizão ali também É nóis Segue lá MC Boizão Fazendinha Session Você tá aí, velho E meu OnlyFans Mentira que o boizão tá aí, velho Pô, o boizão tá Tá doido, hein Então tá bom, Fê Você cuida aí Chega Vai dormir que amanhã você tem compromisso comigo Ó o Cezinho e Matheus Eu não gosto Eu não vejo a carinha amassada sua aqui, não Que você vai ver Ó o Diego Cezinho e Matheus Um beijo, meus irmãos Saudades vocês Compadre, Deus te abençoe Tá bom, compadre Um beijo Prometo que vou encerrar a live por aqui Prometo, prometo Não vai causar mais nada nessa noite Um abraço Valeu, um abraço Um Deus